As músicas que o Nelson compôs, as músicas que o Nelson interpretou, as músicas que ele fez arranjo, são músicas que nós precisamos manter viva entre todos nós. Nelson Gonçalves realmente foi um mito da música popular brasileira. É ainda, porque enquanto eu existir, eu nunca vou deixar você ser esquecido, Nelson Gonçalves. Dizer que o deputado Hildo Rocha teve uma grande perspicácia, um grande sentimento de reconhecimento a esse grande cantor. Cantor que muitas vezes foi maldosamente crucificado por parte da mídia, mas que hoje que essa homenagem na casa, doutor Rinaldo, se perpetua aquilo que já está se perpetuado, que é o nome de um grande cantor que marcou gerações e marca até hoje.